Aí galerinha, eu tava passando aqui e vi esse caminhão aí, ó É um mantigo, cara, que loucura, ó Nossa, nunca tinha visto, hein 500 anos Muito bonito, cara, diferente, né Uma garagem aqui, eu já invadi tudo aqui, rapaz Só pra filmar pra vocês, ó Ali é um 400 Olha esse outro aqui, um monstrão, ó 480 Tudo preparado pra pegada forte, hein Olha esse outro aqui Mas aquele lá é muito legal, cara Olha lá É um humano desses antigos Raridade, hein Olha aqui, ó 540 TGS Tudo preparado, hein Com o sistema aí Sei que trabalhei em alguma pedreira Alguma coisa assim, né Outro 480 aí, ó Dumas 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 Transportes Parei aqui, mas pra filmar que é lá E olha isso aqui, ó Esse é também, é da Santigona, hein Olha só 322, é alto, hein Bem alto Show de bola, hein Bonito pra caramba Tem muito mambo pra cá Antigão Valeu, galera Dá um joinha no vídeo aí Adriana Cadê a minha Diz Os Obrigado.